O que é a agatação? Não o que é a agatação? Já vai lá mais do céu? Agora gente! Vamos ser o casamento do Kim do Kim? Quem vai me encontrar com esse casamento? Olha agora não o cara, e se vê lá sim, sim Não, não, não! Eu só noiva! Eu só noiva!aca! Sai! Barbie! Isso é só uma festa de lindas! Barbie, o que é isso? Oh, correio pra mim? Obrigado. Ken, quem é essa vadia que tá mandando correio pra você? Hein, hein? Ela não sabe que você tem namorada? Deixa eu ver quem é essa vadia. Ah, deixa eu ver. Ken, adivinha quem te adora? Beijos, Barbie. Tchau, tchau.